E aí galerinha, aqui é o Edu e vamos ver mais um vídeo, um vídeo hoje de tutorial de como fazer esse evento novo aqui. Mentira, se você precisa de um tutorial pra aprender a fazer isso aqui, você é um belo de um jumento. Aconselho você a ir capinar, comer pasto e cagar no meio do mato, porque não saber fazer aquilo ali é muita vergonha. Ô galera, eu não aguento mais esse evento da Mihoyo não. Ah, mas por que você continua jogando o Genshin? Porque eu gosto de reclamar. Eu gosto de reclamar, eu tenho um computador que roda o Genshin. Então eu vou continuar jogando e reclamando. Pelo amor de Deus, não, não, fala a verdade, não, fala, peraí, peraí, vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. A gente tá farmando artefato igual uns tontos pra alertino dar 200, 300 mil sem reação pra fazer a merda de um evento de torre. Ah, vai se fuder, Mihoyo. Pelo amor de Deus, eu só consigo imaginar dois nomes de pessoa que gostam desse evento. O Enzo senta provocando e a Valentina engolidora de cobra, porque não é possível que tenha alguém que goste desse evento. Que tenha, não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei, não é possível que existe alguém que goste desse evento. Pelo amor de Deus, que evento ridículo. Até parece que eu tô jogando aquele joguinho de celular pra criança de 8 anos. De ficar defendendo torre, que lá é jogo de criança, porra. Eu tenho 19 anos, eu não sou mais criança não, já tô na puberdade. Olha a minha voz engrossando, é testosterona, porra. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais lá. Tô fazendo minha alerquina bater 250 mil pra ficar jogando, ah, pelo amor de Deus, né. Jogando evento de torrinha. Vocês também tão percebendo que cada vez que passa, a Mihoyo tá fazendo uns eventos cada vez mais ridículos. É evento de esconde-esconde, é evento de pega-pega, pega na minha giromba. Puta que pariu, cada evento lixo. Parece que, eu não sei, mano, deve estar pagando a pessoa com miojo ao desenvolvedor de evento do Genshin. Ele recebe 3 miojos por mês, né. Um salário justo. Assim, não é possível, cara. O cara deve fazer de pirraça, eu não sei. Eu acho que o cara que faz o evento, ele deveria ser o rival do CEO da Mihoyo. E ele teve um plano maléfico de se disfarçar e entrar na empresa do cara que é o rival dele pra fuder a empresa. Porque não é possível que o cara faz um evento desse de verdade, pensando. Nossa, que evento legal, os jogadores vão adorar. Puta que pariu, né, mano. Não é possível. Deve ser alguém disfarçado ali. Olha esse form de artefato, velho. Vai tomar no olho do meu rabo. Eu vou mais uma vez só. Eu fui 4 vezes aqui e só veio o lixo. Só vem desse outro set lixo ali que eu não preciso. Só vem daquela merda. Quem vai pegar personagens de Burning? Emily é a minha caceta que é a Emily. Pelo amor de Deus. Não cata bosta de personagens de queimadura. Que que cata boneco de queimadura? Pelo amor de Deus. O cara tem que ser... Não sei por que que eu jogo esse jogo. Pra ficar nervoso. Eu jogo esse jogo pra ficar nervoso. Essa é a verdade. Toma, 250. Nossa, já morreu. Que lixo, hein? Pô, Mihon. Vocês tem que dificultar essas dungeon também, né, pô? É ridículo o bicho morrer num ataque da Alerquino, né? É tipo... Eu sei que a minha Alerquino não é melhor do Brasil. Deve ter uns streamers mais famosos que eu que tem mais dinheiro que deve ter Alerquino. Ah, vai tomar no olho do meu rabo com esse farm de artefato lixo. Pelo amor de Deus. Só pro vídeo ficar interessante, eu vou puxar uma rodada desse evento lixo. Vamos ver como que esse evento consegue ser lixo. Avançar para o desafio. Vamos lá pra Liyue. Liyue, sei lá o nome dessa bosta, dessa cidade. É a cidade aqui, né? Eu acho que os caras do Genji vão ficar bravos porque a Liyue é a representação do país deles. Mas vocês ficarem bravos também. O problema é de vocês. Enche o teu cu de farofa aí. Vira, sei lá, um frango assado. O problema é de vocês. Vamos pôr o Samurai aqui porque o Samurai é brabo, né, mano? Ai, eu vou pôr esse negócio aqui mecânico aqui. É... Ah, tem que selecionar brilho. Ah, pra vocês verem como que eu tô super interessado no evento. É muito legal esse evento aqui. Olha, nossa senhora. Dá mó tesão de fazer aqui. Eu mesmo tive que ir no banheiro duas vezes. Me satisfazer de tanto tesão que é jogar esse evento, você entendeu? É muito tesão, cara. Ah, tem que pôr os bagulhos só aqui, mano. Vamos lá, é ridículo, gente. Esse evento é ridículo. Vamos lá, vamos lá. Olha lá, olha lá que ridículo. Meu Deus do céu. Eu tô pôndo um bicho pra... É Pokémon? É Pokémon? Cadê o Raichu pra me pôr pra brigar com o Pikachu? Com o Voltorb? Cadê o Magnamire? O Electrabuzz? O Articuno? Cadê o Articuno? Articuno? Cadê você, Articuno? Olha lá que evento mais lixo, cara. É muito lixo isso aqui, velho. Na moral, pô. Pelo amor de Deus. Pra que eu tô ocupando meus bonecos pra fazer isso? Meu Deus do céu, não é possível. Ó, miroio, pelo amor de Deus. Cria vergonha na cara. Cria vergonha na cara, mas você só faz vídeo reclamando, sim, porque o canal chama Bennett e Contipiro. Se fosse teu nome, você fazia o que você quisia. Se você quiser, seu filho da puta. Eu vou reclamar, sim. Vai lá, vai lá, ô dinossauro. Rola, 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 rola bosta. Vamos lá, rola bosta. Que ridículo. Nossa, que evento ridículo, pô. Nossa, pelo amor de Deus, cara. Meu Deus do céu, mano. É ridículo demais aqui, cara. Não é possível, velho. Eu vou atacar aqui? Eu vou atacar aqui mesmo, foda-se. Não funciona? Aqui não funciona. Não funciona o caramba. O que eu tenho que pegar aqui? Eu tenho que pegar esse bagulho aqui? Não tenho que pegar. Vou pôr samurai. Tem um cavalo marinho ali. Eu acho que o bicho que precisa tacar fogo nele vai dar bom. Vai quebrar o escudo, né? É, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tô me sentindo jogando jogo de criança pra celular, cara. Nossa, só falta eu falar iaê, tropinha. Nossa, só falta eu falar iaê, tropinha e pintar meu cabelo de azul e cor de rosa. Tem alguém que faz isso? Deve ter, né? Porque agora a moda é os streamers pintar o cabelo pra criançada gostar. Eu não conheço nenhum que pinta, porque o único streamer que eu assisto é o Gaules. Inclusive, parabéns por ter perdido praquele bando de Zé Ruela ontem no futebol lá, né, mano? Os caras só sabiam chutar pra frente e ainda conseguiam ganhar, né? Que bosta, né, mano? Aí, completeu o evento. Parabéns, meu. Que evento lixo, hein? Nossa senhora. Free Fire tá ganhando de guentinho. E olha que Free Fire é uma bosta, hein? O jogo mira sozinho. É jogo pra pessoa que não tem coordenação motora nenhuma, né? Porque o jogo mira sozinho. Você só fica assim com o mouse puxando pra cima pra falar que acertou hat shot, né? Aí eu vou cancelar, eu vou fechar o vídeo aqui, porque eu já me estressei demais. Meu coração tá batendo. É o efeito da cafeína. Tchau.